Boa tarde meninas, eu vou ensinar uma sécula aqui que eu criei com essa flor aqui, tá vendo? Ó, olha o que eu fiz, essa flor, vamos lá. E também eu criei com essa daqui também, ó, com a estrelinha, ó. Eu cortei um pedaço de EVA, cortei um pedaço de papelão assim, ficou uma estrela, cortei um pedaço de EVA da mesma forma, pintei ele e aqui do lado eu passei vermelho, vermelho e paixão, aqui do lado, ó, pra ficar sem essa tonalidade vermelhada. E ela fica assim, ó, tá vendo? As pontinhas, as bordinhas, fica assim, ó, ó, um pezinho. Jesus, que dedo é esse? Agora vamos fazer uma, com essa, com a estrelinha. Do mesmo jeito, ó, tá vendo? Ó, picadinho. Eu fiz esse arranjo aqui, esse é meu, já tá velho. Ó, tá vendo? Como ela fica no arranjo aqui, é outra tonalidade de vermelho, ó, no botão, como ela fica bonita, tá vendo? E aí você tem uma forma, você fala assim, poxa, mas eu não tenho da Sepula, mas com essa daqui, essa, essa, eu faço também com a Biju, já fiz com essa aqui, eu descobri essa semana que fica legal também. Aí eu fiz uma flor aqui, só pra demonstrar a vocês como fica ela colocada na flor. Aqui, esse é amarelo com rosa escuro, tá vendo? Ó, rosa escuro. E eu sombreei as bordas com rosa escuro também, tá vendo? Ó, ó, todas as bordas, tá bom, tá sombreei as com rosa escuro, vamos lá. Aí eu peguei ela aqui. Coloca assim, ó, como ela fica, tá vendo? Na rosa. Ó. Só pra mostrar só essa Sepula, vocês como fica bonita. As vezes você fala assim, ah, eu não tenho, eu não tenho a Sepula, eu não tenho a Forma, mas você, tendo uma Forma, você faz mil e uma coisa com uma. E as vezes você não tem aquela, tem uma que você já faz a Sepula, faz a Flor, faz miolo, faz várias coisas com uma só. E essa daqui mesmo eu comprei pra outra finalidade, estrelinha. Mas nunca sabia que fazer essa Sepula assim, ó, ó, tá vendo? Com a rosa. E agora vamos só colar, ó. E ficou assim, ó, tá vendo? Ó, ó, ela fica aparecendo aqui, tá deitada. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, eu pintei de PVA, daqui tá PVA, e sambreei com vermelho, paixão também, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, um beijo pra todos.